Olá pessoal, tudo bem? Na dica útil de hoje nós vamos fazer um recheio que muita gente está pedindo é um recheio de abacaxi, mas tem algo especial aí porque esse recheio é super especial. Então prestem atenção nos ingredientes e olha, vai ficar uma delícia porque eu já trabalho com ele há muitos anos, é um recheio que eu faço e faz muito sucesso e eu tenho certeza que vai fazer sucesso com vocês. É um recheio especial de abacaxi com coco, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar a receita, vem comigo! Para essa receita nós vamos precisar de um abacaxi grande ou dois abacaxis pequenos, abacaxi pérola, 300 gramas de açúcar refinado, 300 ml de leite, 200 gramas de creme de leite ou uma caixinha, 200 ml de leite de coco ou um vidro pequeno, 100 gramas de coco ralado em flocos, uma lata de leite condensado, aqui eu tenho 40 gramas ou 3 colheres de amido e uma colher de sopa de essência de baunilha. Vamos iniciar cozinhando o abacaxi com açúcar, eu vou levar ao fogo, mexendo sempre até que ele cozinhe bem, ele deve cozinhar em fogo baixo e ele vai ficar bem amarelinho, deixar ele cozinhar e reduzir todo o líquido, vai ficar bem sequinho. Então vamos lá porque ele vai ficar assim ó, prontinho! Olha que lindo que ficou! Agora nós vamos utilizar ele, mas não vamos usar essa calda, eu vou passar, vou colocar ele numa peneira para que escorra toda a calda. Para fazer o nosso creme, vamos colocar tudo na panela e mexer até que ele engrosse, porém esse creme ele tem um segredinho, ele não vai simplesmente engrossar e a gente desligar a panela. Nós vamos mexer bem até que ele vire assim como se fosse um doce de leite. Vamos cozinhar em fogo baixo por mais ou menos aí 15 a 20 minutos ou até mais. Nós vamos mexendo e vocês vão aí olhando, tá bom? Olha pessoal, aqui já está engrossando, mas eu preciso continuar cozinhando e mexendo sempre, não posso parar de mexer. Ele vai ficar bem cozido, vai tirar essa cor do branco, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, com muita paciência, continuando. Meu creme já está pronto, eu fiquei aqui mexendo, olha como está lindo. Mexi por mais ou menos aí meia hora ou 35 minutos em fogo baixo, depois que ele espessou, para que ele fique bem gostoso. E agora que eu vou misturar a nossa essência. Bom pessoal, aqui eu já tenho o meu creme pronto. Olha isso, que delícia! Ele ainda está quente, então pode deixar ele resfriar, embalado, coloca um filme plástico grudando aqui embaixo para que ele não crie película, tá bom? Agora vocês têm duas opções para utilizar esse creme. Colocar o creme embaixo e depois o nosso abacaxi por cima, quando estiver recheando o bolo, ou então fazer a mistura do abacaxi com o creme agora. Então vamos lá! Prontinho! Olha esta delícia! Está muito bom isso daqui! Vou embalar ele, vou colocar aqui um filme plástico e vou deixar resfriar na geladeira para depois utilizar. Este recheio vocês podem utilizar tanto para bolo, para rechear o bolo de vocês, ou fazer um pavê, ou uma outra sobremesa, porque olha, comendo de colherada ele já é muito bom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima! Tchau, tchau!